Estou como Hame Asatau que sou realmente Passado, inesperado, muitas mudanças na mente Hoje sem um professor, talvez um alien do mal Em meu passado, outra forma, um assassino letal E por falar do passado, você acreditaria Que um dia foi humano, alguém que ninguém queria Cresci na periferia, sem nem ter o que comer Foi necessário matar, pra poder sobreviver E pra quê? E por quê? Eu nem sei, mas mudei Um assassino perfeito, creio que já me tornei Reconhecido por todos, habilidade tamanha Vítimas em minha teia, como a presa da aranha Eu fui crescendo e matando, matando e sempre crescendo Assassino temido, denominado sem feiro Adotei um aprendiz, fielmente ilusório Fui traído, reenganado, preso em um laboratório Os tentáculos me falaram, o que eu queria ser Eu respondi vulnerável Diagnosticar, a fraqueza dos outros Não para explorar, mas para proteger a todos Ver de um professor, agir como um guia Ensinar, aconselhar, para evolução na vida Assim eu seguirei, mesmo que seja só Me sacrificarei, para um bem maior É agora preso, sofrendo experiências O pior do pior, dentre minhas vivências Uma cobaia presa, sem poder escolher Seguindo assim, cês sabem se vai sobreviver Fazer o quê? Ao menos tinha boa companhia Aquela linda menina que ali me mudaria Uma professora, meu desejo despertar Um motivo pra viver, fez em mim se aflorar Mas descoberto em estudos, em um ano eu morreria 70% da terra comigo explodiria Sem surpresas, pra quem já esperava morrer Então opta por fugir, liberando o seu poder Destrando a transformação, um ser mais forte que tudo Na fuga, a guri é morta e o reaper entra em luto E o lamento do fato do tempo desperdiçado Poderia salvá-la se soubesse algum além de assassinato Acordou com o governo, rumo a sala, assumi Um sonho a realizar, eis minha chance aqui Aula de assassinato, para que tentem minha morte Evitar que a terra exploda, ressuscitiverem sorte Eles não sabem a verdade, acham que sou um alemão Mas é melhor assim, não haver dó no final Os meses foram passando, a gente se apegando Mas peço que não falem no momento que está chegando Os tentáculos me falaram, o que eu queria ser Eu respondi vulnerável, diagnosticar a fraqueza dos outros Não para de explorar, mas para proteger a todos Realizei meus sonhos, sem ensinei direito De todos os alunos, sei que conquistei respeito Por isso agradeço, muito obrigado Cumpriram a missão e me deixaram orgulhado Hey, da te beerds Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo